ronaldo aqui vamos sair agora para fazer aquele super rolê registrar para vocês aqui tem quatro anos mais ou menos que eu fiz esse rolê então vou tentar fazer ele hoje novamente simbora com nós acompanha aí que eu vou passar em muitos lugares bacanas aí garanto vocês vão gostar esse asfalto aqui é só para grave é o mesmo tem como andar de speed no lugar desse então aqui ó a chuva que deu então abriu cada cada loca aqui no meio do asfalto tá perigoso e tá escorregando também e isso aqui tá igual a estrada de pé a o vento contra tá parecendo um tornado aqui e tocando para trás engraçado se eu virar voltando para casa o vento vai 16 km pedalados e e aí não tá uma chuva no rolê hoje não porque só já saiu é uma pessoa que tá perdido aqui na região o pessoal tão falando que então nessa que ele tá nessa serra aqui já tem uns 15 dias já então então Deus abençoa que ele ainda esteja vivo ele tem problemas é de memória então então a última vez que eu fui alistado foi no meio dessa região aqui a gente andando assim também é bom que a gente vê mas a pessoa ficar sem comida esse tempo todo esse tempo todo água ele taxa né mais comida nessa região né sim Deus abençoa que ele esteja bem não sei se nesse dia de hoje dia no domingo acho que hoje é 22 21 ou 22 de setembro se ele já foi encontrado Deus abençoa que sim mas essa serra aí ela é muito grande e tem muito lugar para esconder então se tiver escondido em alguma caverna aí vai ser difícil de achar e se não adoro há muitos anos atrás eu subia aqui pedalando debaixo do sol quente mas olha o sofrimento mas tá muito rento tem rento filha tem que ver mesmo mas uuuh tá muito rento mas o do não amigas não mas não não já já não já só nem não não só já Deve ter dado uma parraiada nessas estradas Chegamos, Prados, Minas Gerais Agora já vou entrar no trecho da Estrada Real Nossa Senhora da Conceição Prados recebe de braços abertos Obrigado Caramba, que casarão bonito Deve ter sido uma posada Chique, viu? Vou procurar um lugar para fazer um lanche Que lá em Tiradentes não dá para comprar nada não Tiradentes e bichinhos Você deixa o vinho lá Uma garrafinha d'água lá uns 10 contas A gente vai ter uma pararia que tem no esquino Aqui Tem no esquino Tem no esquino Que suco Mete o prato lá com geladinho Nada Ele reforça o pedal aqui, ó Cafézinho, um pouco a mortadela Pra gente seguir viagem Cafézinho tomado Partiu Fecho aqui pra baixo A fazinha é bem ruim Bem cheio de Orçamento Tudo desnivelado Mas com uma bike Que é de boa Passa quase igual a uma MTB O centro esporte Que é cheio de casa antiga É quase igual Tiradentes Tirados aqui Vai ser desse jeito aí O puxão aqui, tá? Todo cheio de rachadura É muito tenso que eu passei aqui Aqui é Tem anos e anos A preta que pegou a Zinha segurando uma Aquela ferramenta lá Saímos da cidade de Prados Sentindo agora O voado do bichinho Eu não sei te informar o certo Mas me parece que o voado do bichinho Pertence a Prados ainda É bem próximo de Tiradentes Mas Pertence a Prados Não tô certo disso Mas parece que sim O lugarzinho dos turistas Aqui parece que choveu muito Creio que eu vou pegar barro Nunca andei com esses pneuzinhos E nem com essa barra Para saber Como é Mas eu falei que deve escorregar pra caramba O cara tem a opção toda de passar um metro de distância Mas com os motoristas que são tão FTP Fazem questão de passar tirando o pininho Já estamos aqui na estrada sentido bichinho Aqui é a estrada real Essa parte aqui tá calçada A última vez que eu passei aqui Era Terra mesmo Parece que tá calçando ainda Mas Hoje eu vou ter a oportunidade de testar essa bike no barro Vamos ver como é que ela vai se comportar A gente vai escorregar muito Vai-se embora nessa aí Bom dia, moço No barro No barro Eita, beijinha bonita Eu passei aqui A última vez que eu passei que era no auge da pandemia mesmo A primeira semana que decretaram o lockdown em 2020 Estava todo mundo desesperado Estava todo mundo desesperado por causa que a mídia só colocava informação que todo mundo ia morrer Aí se eu passei por aqui Não vi uma alma viva O pessoal aparecia nas janelas das casas, viajante assim, escondia todo mundo O povo tudo com medo Nesse trajeto que eu fiz Eu não consegui lanchar em nenhum lugar Sentei na praça de Tiradentes Que é uma região famosíssima aqui de turismo E na época de sábado e domingo lá fica lotadíssimo Só tinha eu e alguns cachorros Mas um, era uma situação de, como se fosse um, sei lá, um ataque zumbi, um trem assim Um homem mais esquisito Eu sentei lá, eu vi algumas pessoas olhando através da vidra da janela com medo E o pessoal tudo certo do que ia acontecer com o mundo, né Aí eu fiquei lá e fiquei pensando assim, gente O que é que vai ser? E agora, quatro anos depois Fazendo o mesmo caminho E parece que as coisas voltaram ao normal O povo ficou tudo doido de novo Ninguém lembra do sofrimento que passaram na pandemia Faz, é isso aí Olha lá, o velho da barra forte Ele tá empurrando, mas na hora de chegar na reta Que me deixa na saudade Bom dia, tudo bom? Tudo bom A skin da turma da barra forte é tudo igual mesmo É uma caixa na garupa Camisa social Calça social Bonezinho ou chapeuzinho na cabeça E esse zono é bravo Preciso resolver Acelerar mesmo Sem descompanhar não Vem mandar no barro escorrega Até o momento ainda não escorregou não Se quiser passar por belas paisagens Recomendo esse caminho Muito chique Agora Vamos passar na água A água invadiu a pista Tela de vaca Tela de boi Para acabar com o óleo da minha relação Todinha Medo de passar nesse negócio assim É de ter algum buraco Aqui já tá calçado novamente Peguei um pequeno trecho de barro só Eu creio que ele deve descalçar isso tudo Prontei minduim Eu corri minduim Minduim fez efeito em mim Minduim, minduim, minduim Minduim, minduim fez efeito em mim Eu plantei minduim Eu corri minduim Minduim, minduim fez efeito em mim Depois que o compositor dessa música morreu Nunca mais ouviram falar nela Minduim, minduim, minduim A serra de lá dentro Lá no fundão Lugar lindo e mágico Pou efeito Pou efeito Pou efeito Vamos lá. 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 A câmara já é ruim A câmara já é ruim A casa nossa tá cheia de gente lá Eu vou até tirar foto Cheio de turistas aí Você tá na pavona A câmara é muito brincadeira É muito bom Vamos lá, vou ver aqui A fase passante Pode ir para a fãs Como nós estamos lá Aqui é o lugar mais famoso aqui do bichinho, uma casa forte, ó, adora pegar foto aqui. Tentei tirar uma foto lá, mas hoje tá praticamente impossível, ainda chegam os sem educação. Para o carro na frente ainda, então, foto da casinha torta, fica com o dia de semana. Bora, né? Vou ser a pista, vou ficar com fome. Boa. Tem um museu de carro antigo. Ah, tem um retrato aqui. Região que tem muita arte presente aqui, principalmente arte em pedra. Olha que top. As esculturas. Verdadeiro artista. As mãos. Gosto desse. Lindos, lindos. Tem que ter um dom muito especial mesmo. Já meteu água em mim ainda. Aqui é a subida mais braba que eu tô enfrentando até o momento de hoje, que é a saída aqui do bichinho, chegando na divisa aqui de Tiradentes. Quem conhece aqui, sabe como é que ela é. Calçamento de pedra e molhado ainda. O pneu patina demais, porque a relação dessa bike aqui é muito pesada. Tô subindo aqui com 34, 34. Aí o pneu desliza muito, mas eu tô acabando de vencer. Ô, glória. Achei que eu ia subir empurrando a bike aqui. Ai, Jesus. Primeira vez que eu suei no pedal hoje brabo. A direita vai passear. Passear de São José. Veja calçamento de pedra, a serra ao fundo lá. Lugar bonito, senhor. Lugar bonito, senhor. Então, pra ter que apelhar o peso do banco. Aqui. A direita inteira é desse jeito aqui, ó. Até a próxima Santa Cruz de Minas. E aqui um trecho que, pra bike grave, ó. Não dá pra você passar correndo muito. Que vista, cara. Tem que parar aqui. Que toque. Vista da serra ao fundo. Tô achando que eu cortei a câmara de ar aqui nas pedras. Caralho. Tem que parar ali. Tomara que não. Mas... Não me indico aqui. Murchou um pouco, mas dá pra... Dá pra continuar. Que a gente já tá em Tiradentes agora. A cidade aqui só vem... Já vem de Tim Leonardo. Hehehehe. O lugar é bonito. Mas é tudo caro. Não tem que parar, vamos lá. Não levarねぇ... Nãofre que alguma coisa. Ou a unha. Vamos tirar. Mas ela queira voltar ali. Que me dá que ir até aqui. Mas ele a não levar... Nós estamos no centro histórico de dragões Serra de São José Ia passar lá na parte central mesmo Vou tentar ver se não seguir lá E a presença dessas pedras gigantescas da época de construir a cidade Essa é a praça que eu sentei na última vez que eu passei aqui de bike Só tinha eu e Deus Na época da pandemia Estava tudo fechado Turismo aqui é muito forte Estava tudo fechado 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 Agora no sentido Santa Catilina Esse trecho aqui para os graveleiros é sofrido Caçamento de pedra Muito bem Estava tudo fechado 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 Gosto de andar em calçada não, mas esse percurso aqui é o recurso que a gente tem, sair fora dessas pedras. Ali na frente tem uma cachoeira, não deve ter água nenhuma não, mas o calor fica lotado, 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 lotado. Eu tô errado, né? Tô que esperar a moça passar. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. A cachoeira, não me dê aquelas pedras lá. Vou dar uma parada aqui também, não é possível. Essa eu acho marca de coco. Bom dia. Bom dia. Tem água de coco aí? Sim Queremos Encerrando meu vídeo por aqui Eu fiquei sem bateria Tanto na GoPro quanto no celular A parte final do percurso De São João del Rey pra cá Eu filmei muito pouco Mas aí já é caminho, tem muitos vídeos aqui no canal Já desses caminhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele super like aí E não esquece de se inscrever no canal Valeu!